Lição 61 Eu sou a luz do mundo Quem é a luz do mundo se não o Filho de Deus? Essa, então, é apenas uma declaração da verdade sobre ti mesmo. É o oposto de uma declaração de orgulho, de arrogância ou de auto-engano. Não descreve o conceito de ti mesmo que tens feito. Não se refere a nenhuma das características com as quais dotaste teus ídolos. Refere-te a ti tal como foste criado por Deus. Simplesmente declara a verdade. Para o ego, a ideia de hoje é o epítome da autoglorificação. Mas o ego não compreende a humildade, tomando-a equivocadamente por autodegradação. A humildade consiste em aceitar o teu papel na salvação e em não assumir nenhum outro. Não é humildade insistir que não podes ser a luz do mundo se essa é a função que Deus designou para ti. Só a arrogância afirmaria que essa função não pode ser para ti e a arrogância é sempre do ego. A verdadeira humildade requer que aceites a ideia de hoje porque é a voz de Deus que te diz que ela é verdadeira. Esse é um passo inicial para aceitar a tua real função na terra. É um passo gigantesco no sentido de assumir o teu lugar de direito na salvação. É uma afirmação positiva do teu direito de ser salvo e um reconhecimento do poder que te é dado para salvar os outros. Tu vais querer pensar sobre essa ideia com a maior frequência possível hoje. É a resposta perfeita para todas as ilusões e, portanto, para toda a tentação. Ela traz à verdade todas as imagens que tens feito de ti mesmo e te ajuda a ir em paz, aliviado da tua carga e certo do teu propósito. Tantos períodos de prática, quantos forem possíveis, devem ser empreendidos hoje, embora cada um deles não precise ultrapassar um ou dois minutos. Deves começar dizendo a ti mesmo, Eu sou a luz do mundo. Essa é a minha única função. É por isso que estou aqui. Em seguida, pensa nessas declarações por um momento, de preferência com os olhos fechados, se a situação permitir. Deixa que alguns pensamentos correlatos venham a ti e repete a ideia para ti mesmo, se a tua mente se desviar do pensamento central. Certifica-te de começar e terminar o dia com um período de prática. Assim, acordarás com o reconhecimento da verdade sobre ti mesmo. Tu a reforçarás ao longo do dia e voltarás a dormir, enquanto reafirmas a tua função e o teu único propósito aqui. Esses dois períodos de prática podem ser mais longos que os outros, se achá-los úteis e quiseres estendê-los. A ideia de hoje vai muito além das perspectivas mesquinhas do ego sobre o que és e qual é o teu propósito. Como um portador da salvação, isso é obviamente necessário. Esse é o primeiro de vários passos gigantescos que daremos nas próximas semanas. Tenta começar a construir hoje um alicerce firme para esses avanços. Tu és a luz do mundo. Deus construiu o seu plano para a salvação do seu Filho sobre ti. Tenta começar a construir hoje um alicerce firme para a salvação do seu Filho sobre ti.